Música 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 Maravilha, toca no coração do Daniel, Senhor O Daniel precisa de ti, Senhor Eu repreendo em nome de Jesus Em nome de Jesus Que a sua maniga na proximidade, Senhor E que eles recebam a salvação O perdão dos pecados, Senhor amado Tem parte do meu gênero, tem parte do meu gênero Eu te conheci aí Mas eu quero fazer que eu vou do meu gênero a saída Jesus é a saída para você Eu fiz para reivindicar, para não se destruir Mas eu fiz Eu fiz para reivindicar, eu fiz para reivindicar Eu fiz para reivindicar, eu fiz para reivindicar Eu fiz para reivindicar Música Mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar das fritas do cor Deus vai cobrir tudo o que se suprir Deus é verdade o Senhor Música Música